Eu nem sei dizer o que senti quando eu acordei e não lhe vi Confesso que chorei, não suportei a dor É doloroso se perder um grande amor Mas alucinado eu fiquei Quando li o bilhete que encontrei Estava escrito num papel de pão Foi o que arrasou meu coração Ainda me lembro bem, estava escrito assim Não me procure, nosso amor chegou ao fim